Impossibilitado de uso E ele não tá podendo se mexer, pelo visto Isso é bom Isso é bom pros negócios Não vem coisa boa aí Foi mal, foi mal, deixa ir, deixa ir Não, não, pode ficar cara Fui Mano, olha Olha isso Esse cara tá te atrapalhando Esse cara tá te atrapalhando